E não vir a trazer realmente nenhum risco para a família dos padrinhos. Porque eu fico pensando aqui que seria muito rico para um adolescente nessa situação que perdeu o vínculo com a família, que está ali sozinho, poder conviver com uma família, por exemplo, que vai para a igreja no final de semana, que tem um almoço sentado na mesa. São coisas tão básicas da vida humana e que às vezes você pode não estar com a sua família, mas você participar de um programa desse, eu lembro que, hoje nós não estamos aqui para falar da minha vida, mas eu tive uma vida um tanto quanto, tem muitas histórias para contar, e eu saí da casa da minha mãe com 15 anos, então eu fui uma adolescente que passei por algumas nessa vida também. E durante dos meus 16, não, dos 18 aos 20, eu morei na casa de uma amiga, que era a mãe, a minha amiga e o irmão, né, era uma família que eram três pessoas. E o que eu mais lembro é que a mãe dela trabalhava e de domingo ela chegava cedo, ela acordava muito cedo e tinha feira lá na rua. E a gente comia pastel, ela trazia pastel da feira. E a gente comia pastel, porque a gente estava dormindo, ela acordava a gente com pastel, sabe? E a gente comia aquele pastel ali num domingo de manhã, comendo pastel de feira. E é uma coisa assim que, ok, que não era a minha família, mas naquele momento era a família que eu tinha. Que hoje, até hoje, é como se fosse, né, minha família, porque a gente cria um vínculo que é muito forte. Então, assim, é uma lembrança tão forte quanto as lembranças que eu tenho com a minha família. Sim, sim. Então, é isso, é esse estar ali como se fosse da casa. É esse estar ali como se você pertencesse. Você passa realmente a pertencer. Exatamente. E ali você vai pegar, você vai estruturar a sua identidade, né, você vai pegar coisas pra encaixar em você e ter essa sua identidade montada, né, com essas experiências. Exatamente, Juliana. Então, a gente vai vendo que o apadrinhamento afetivo desses adolescentes é um instrumento social importantíssimo quando a gente avalia que possa ser a única oportunidade na vida que esse ser vai ter de poder conviver com uma família estruturada e funcional. Pra poder ter o modelo de como que é poder viver dentro de uma família que seja funcional. Sim. E eu acabei de descobrir que eu fui apadrinhada afetivamente. Isso mesmo. Né? Dos meus... E dos efeitos que isso veio trazer no teu destino. No meu destino. Como pessoa. Sim. Eu tenho uma tia que fez esse trabalho de apadrinhamento afetivo comigo, que foi a tia Miriam, minha tia mais nova, que ela, durante esse período que eu tinha saído de casa, ela passando por um dos períodos mais difíceis da vida dela, com dois filhos adolescentes. E mesmo assim, agora eu sei dar nome pro que ela fez. Ela fez isso comigo. Eu ficava na casa dela, ela comprava, ela chegava com um cachorro quente pros filhos dela trazia pra mim também. Sabe aquela coisa de... Eu já era uma marmanja, né? Já trabalhava, já tinha saído da casa da minha mãe. Já tinha 15 anos nas costas. Já tinha 15 anos nas costas. Tinha que viver com a minha realidade. E ela fez isso comigo durante muito tempo. E depois a tia Emília, que é essa mãe da Veri, minha amiga, que foram pessoas que me apadrinharam quando adolescente. E que sem essas pessoas eu não sei o que que... Quem você seria hoje em dia. Sim. Então, que maravilha, né? Você poder ter na tua própria história pessoal, né, Juliana, algo que você entende bem do que que a gente tá falando. Sim. Né? Porque a Madre Tereza de Calcutá, ela tem uma frase que mexe muito comigo. Ela diz assim, que a maior miséria, a maior doença, né, que uma pessoa pode ter, passar, é a de não ser ninguém pra ninguém. E eu vou dizer pra você, Juliana, estamos cheios de adolescentes nos abrigos aqui em Curitiba, porque a gente tem 600 adolescentes, 600 crianças e adolescentes acolhidos, né? Mas a maioria dessas acolhidas, né, anualmente em Curitiba, elas não são ninguém pra ninguém. Elas são chamadas de filhos do Estado e lá elas ficam sem nenhum referencial afetivo e de importância, né? Como a gente tá conversando aqui. Sim. Por mais bem cuidadas que elas possam ser dentro das instituições de acolha, esse lado de significância do ser, de quem eu sou pro outro, né, fica perdido. Porque ela sabe que a psicóloga tá lá porque ela tem um trabalho pra estar lá, né? A diretora do abrigo pode ser muito afetiva, mas aquilo é um trabalho. Não é um ambiente familiar. Não é esse convívio familiar. E agora eu vou... Né? Eu tive que engolir aqui o choro. Calma, gente, calma. Que essa frase foi forte e isso bateu fundo. E eu vou continuar com o cinto. Tudo bem. Meu Deus, gente. Que coisa profunda, Ana. A gente não tem noção de quantas pessoas vivem. O que é mais difícil é de a gente imaginar essas estatísticas, né? Porque se a gente coloca 600 crianças e adolescentes acolhidos por ano, pode saber que, no mínimo, isso é um terço do que realmente tá sofrendo por aí. Dentro das suas famílias de origem e dos seus contextos familiares. E a gente não vai ficar só com aquela questão de uma pessoa, assim, que vive em vulnerabilidade. Aqui a gente entra dentro de um contexto da nossa sociedade atual. Quantas crianças e quantos adolescentes estão se sentindo totalmente sozinhos e sem poder ter essa referência afetiva, mesmo dentro dos condomínios de luxo. E aí E aí